A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai definir a partir de agora a necessidade de apresentação do certificado de boas práticas de fabricação para registros de equipamentos médicos, próteses e kits de diagnóstico. O documento que antes era obrigatório vai ser exigido conforme o risco de cada produto. A medida está entre os pontos do decreto presidencial publicado nesta semana para regulamentar a vigilância sanitária no Brasil. Pelo decreto, um fabricante pode, por exemplo, transferir o registro de um produto para outra empresa sem a necessidade de análises sanitárias. A indústria deve ainda informar a agência sobre queixas e problemas técnicos relacionados a produtos que estão sujeitos à avaliação da vigilância sanitária. Segundo a agência, as novas regras devem facilitar a importação de insumos voltados para pesquisas científicas. Mais informações no site da Anvisa. De Brasília, Daniela Almeida.